A exigência de pelo menos segundo grau completo é um critério seletivo na maioria das empresas. Mas o grau de instrução ainda não é solução para quem está desempregado. É administrador de empresa trabalhando como caixa de banco e tantos outros formados ainda sem emprego. Só nos primeiros meses deste ano, o aumento no setor de penhor da Caixa Econômica Federal foi de 20%. O empréstimo é uma das linhas de crédito mais simples para pessoa física maior de 21 anos. A avaliação da joia é feita pela Caixa e é garantia para pagamento da dívida em até 84 dias. Cafeicultores se reuniram com o prefeito Geraldo Tadeu, trazendo propostas para o setor. Eles querem principalmente o asfaltamento da estrada da Serra do Selado para escoamento da safra. Uma promessa de campanha, mas receberam um não como resposta. Já não há verba disponível para obras, segundo o prefeito. Os jogos de futebol de salão agitaram a noite de ontem do 17º Interfirmas do Sesc. A competição começou na última segunda-feira e vai até o próximo dia 4 de agosto. Estão participando 200 atletas em seis modalidades. Os times mostraram um bom futebol e entrosamento entre os colegas de trabalho. A Rua São Paulo continua sem lixeiras no trecho entre Assis e Praça Pedro Sanches. O lixo é jogado no chão. Considerada uma das ruas mais modernas do centro da cidade, até agora nenhuma providência foi tomada, provocando a insatisfação da população e de comerciantes. O secretário de Serviços Urbanos, Luiz Carlos Marques, disse que já foram encomendadas 250 lixeiras para a cidade, que vão ser colocadas em 30 dias.